Olá gente, nós somos da banda Cubo, sou Zé Maio, baterista, eu sou Mário, guitarrista, eu sou Hanfra Scott, baixista e vocalista da banda. O compositor da música que está nessa disputa maravilhosa chama-se Dizer a Que Veio, a nossa música, e a gente agradece muito a Rádio Mag por essa oportunidade de a gente poder expor a nossa música autoral para vocês. Essa música fala das coisas que nós estamos deixando de fazer para tentar ficar junto do que a sociedade está um pouco impondo. A minha inspiração foi um amigo meu que é um ótimo músico, um ótimo baterista e vocalista, ele cantava músicas muito legais e de repente eu o vi fazendo um gênero que é um gênero popular, uma coisa que está na moda na época, mas estava bem em evidência e ele deixou de fazer as coisas que ele gostava para fazer, para tentar se colocar de uma maneira um pouco mais rápida nesse meio. Então eu fiz essa música, mas ela abrange todas as coisas, essa foi a referência, mas ela abrange todas essas coisas que a gente acaba fazendo para tentar se inserir no meio, sem ser às vezes o que a gente veio disposto a fazer. Por favor, acessem lá o site do festival e votem na nossa música, o site é radios.ebc.com.br barra festival de música. Esperamos vocês. Vem, votem lá na nossa música, Banda Cubo, a música é Dizer a Que Veio. Dá essa moral, hein, galera? Contamos com vocês. Beijo! Tchau! Tchau! Obrigado.